Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui hoje para gravar mais um cover para nosso Deus, mais um cover para você. Que Deus possa te abençoar, possa abençoar a sua vida através do louvor. Primeiramente, se você ainda não é inscrito no meu canal, vá agora e se inscreva no meu canal para que muitas mais pessoas, para que muitas mais vidas sejam alcançadas através da adoração, através do louvor, através da palavra e se de alguma forma é esse o cover, esse o louvor, tocar a sua vida, vá agora, vá agora, depois e clique em gostei em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos para mais um cover da música Oi Jesus e Isadora Pompei. Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Podes me ver Podes me ouvir Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Podes me ver Podes me ouvir Podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu O quanto eu Eu te amo Tô ansioso pra te ver Esperando você vir pra mim Tô ansioso te tocar Te tocar Tocar você Um dia sem você Como a morte pra mim Pois só sei viver com você aqui Por que com você Porque com você então eu posso Eu posso Você Venha aqui E faça do meu quarto Seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave Não precisa fazer cópia E do meu coração Dou ela pra você Dou ela pra você Dou ela pra você Dou ela pra você Eu amo Jesus 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 Vem aqui, porque com você então eu posso ser Vem aqui, faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração a casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer cópia Dou ela pra você Dou ela pra você